A Prefeitura de Pouso Alegre irá repassar cerca de 10 milhões de reais para a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, a FUVIS, que é mantenedora do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, com o objetivo de ampliar o hospital, projeto aí que o prefeito Rafael Simões já vem falando desde que assumiu a Prefeitura. Aí teve a desapropriação do Campo da Lema, que pertencia ao Pouso Alegre Futebol Clube. Ali a Prefeitura construiu a UPA, tem uma área reservada que a Prefeitura vai repassar a Fundação para a ampliação do hospital e além disso vai repassar aí 10 milhões e 450 mil reais para o início das obras de ampliação do Samuel Libânio. O projeto para pedir autorização para esse repasse de verba foi enviado à Câmara Municipal e votado nesta terça-feira, dia de sessão ordinária dos vereadores. A votação, a aprovação desse projeto foi por unanimidade. Os 14 vereadores que votam votaram a favor. O presidente da Câmara não precisa votar nesse tipo de projeto. Projeto aprovado então. A gente ouve agora a fala do líder do prefeito na Câmara, o vereador Dionísio Pereira, que é o líder do prefeito desde o início deste atual mandato, defendendo este projeto. Agora os próximos passos serão aí as discussões em prol da construção, da ampliação do hospital e as discussões em cidades vizinhas que usam o hospital regional para ver em que elas também podem contribuir. Mas nós sabemos que se Pouso Alegre não pusesse frente nisso, se Pouso Alegre não tivesse no momento bom, se Pouso Alegre não tivesse como se organizar para injetar esse recurso que será tão importante, uma cifra acima de 10 milhões de reais, seria difícil para os outros municípios menores na nossa região dar um pontapé inicial numa questão desta magnitude. Então é hora de votar com alegria nesse projeto, como disse aqui o nobre colega Eliselto Guido. E é hora de agradecer também por estarmos no momento bom. O momento bom de Pouso Alegre vai trazer benefícios para toda a região, que forma dezenas de cidades atendidas pelo hospital regional Samuel Libânio. O presidente da Câmara, vereador Bruno Dias, não vota nessa questão, mas também comentou a importância desse projeto de ampliação do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Esse é um projeto muito, muito importante, que vai permitir ao hospital a ampliação do serviço de hemodiálise, do serviço de oncologia, inclusive criando alas separadas, com o menor risco de contaminação possível, ampliação de áreas de pediatria também. Tudo isso está sendo regularmente estudado pela direção do hospital junto ao poder público e está sendo também pactuado com as demais cidades que fazem uso dos aparelhos do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Então essa é a parcela que cabe ao município de Pouso Alegre e toda ajuda para aquele hospital é bem-vinda, especialmente para os pacientes oncológicos e para os pacientes de hemodiálise. Esse repasse de verba da Prefeitura para a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí também já foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde. Assim que esses projetos forem andando, for anunciada a ampliação, começarem as obras, todo esse serviço a gente vai acompanhando, mostrando também a importância que é o Samuel Libânio, é um hospital filantrópico, tem o atendimento particular, mas tem o atendimento via SUS, atende várias prefeituras, municípios da região, por isso o vereador Dionísio Pereira até citou aí a necessidade de outras prefeituras também participarem dessa ampliação, porque buscam os serviços aqui no Samuel Libânio, são cerca de 200 municípios que tem o Samuel Libânio como referência para o atendimento médico. o Samuel Libânio que completou agora, neste ano de 2021, 100 anos de fundação.